O material escolar já está em alta em muitas lojas. Aproveitam, inclusive, para inovar na maneira de vender. Confira os detalhes com a repórter Thais Aureliano. Todo começo de ano, a preocupação dos pais é a mesma, encontrar a lista completa de material escolar. Do lápis ao caderno, muitos itens são negociados com os filhos para fazer com que eles levem as opções mais baratas do mercado, já que os de personagem encarecem e muito a conta final. Jonas se organiza para não deixar faltar nada para João Lucas e Zé Neto e conversam sobre como podem enxugar os materiais. A gente deixa de lado um pouco o final de ano. O Natal a gente vai economizando um pouquinho, sabendo que quando passar do dia 1º a gente já tem outras responsabilidades. E uma das primeiras, né, são a questão de escola, material, né, fardamento, que isso aí pesa. E, querendo ou não, nosso orçamento vai começar, assim, o ponto-chave do nosso início de ano. A aquisição de material escolar por parte das empresas já começa na metade do ano anterior. Para quando chegar agora, os pais encontrarem tudo o que querem. Mas não é porque tem itens em exposição que eles podem deixar essas compras para a última hora. Do meio para o final de janeiro, já começam a faltar. A gente está aí com uma estimativa muito boa em relação ao ano anterior. Queremos, né, crescer cerca aí de 30%, 40%, né, por cento. A gente, todo ano, geralmente, na segunda quizena de dezembro, a gente já começa, né, a colocar aí todos esses itens de papelaria. E o que, por exemplo, assim, que tem mais saída? Ah, sempre tem bolsas, mochilas, né, e cadernos. É uma lista completa e nós temos todos esses itens, né. As facilidades no pagamento e as vendas online têm atraído os pais mais práticos. Entra lá no site, né, e vai ter também todas essas opções. Ele pode estar também comprando de dentro da sua casa, né, em casa. E como é que faz para pegar? Para pegar, a gente tem o nosso site, né, você entra lá e tem a opção de escolher retirada em qualquer uma de nossas filiais. E aí, como é que é a forma de pagamento? Que a gente sabe que quem tem dois, três filhos já pesa a nossa mente. Exatamente. Olha aí, as lojas físicas, né, nós trabalhamos em até dez vezes sem juros, né. Mas o que os pais queriam mesmo era economizar. Sorte de Jonas, que o filho faz poupança para comprar o material escolar dele do jeito que ele gosta. Dessa vez eu vim ajuntando dinheiro, aí eu resolvi falar com ele que eu ia comprar eu mesmo meus materiais. Aí eu vim ajuntando meu dinheiro, aí agora eu vou comprar meus materiais. Agora eu também não vou passar do limite só porque eu vou estar pagando, né. É, tem que ter muito, tem que ter muito cuidado, né, muito cuidado. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Dó.